O Brasil está localizado na América do Sul, e a Finlândia está localizada na Europa. Luiz Inácio Lula da Silva é o atual presidente do Brasil. Sauline Nisto é o atual presidente da Finlândia. O Brasil tem um PIB de aproximadamente 2,08 trilhões de dólares, enquanto a Finlândia tem um PIB de mais de 301 bilhões de dólares. O Brasil tem um PIB per capita de 9.673 dólares, ao passo que a Finlândia tem um PIB per capita de 54.351 dólares. A exportação do Brasil é maior que a exportação da Finlândia. O Brasil produz mais energia do que a Finlândia. O Brasil possui zero unidades de armas nucleares, enquanto a Finlândia também não possui armas nucleares. O Brasil tem uma população de pelo menos 218 milhões de habitantes, enquanto a Finlândia tem uma população de aproximadamente 5 milhões de habitantes. O Brasil possui mão de obra militar total disponível superior à Finlândia. O Brasil possui uma população total disponível apta para o serviço militar maior que a Finlândia. A população total disponível que atinge a idade militar anualmente no Brasil é superior à da Finlândia. O total de efetivos militares ativos disponíveis do Brasil é de 360 mil militares, enquanto a Finlândia tem 24 mil militares. O total de efetivos militares de reserva disponíveis do Brasil é de 340 mil militares, enquanto a Finlândia tem 870 mil militares. O total de força paramilitar disponível do Brasil é superior ao da Finlândia. O Brasil possui uma despesa militar superior à Finlândia. O Brasil possui uma dívida externa maior que a da Finlândia. As reservas totais de divisas e ouro do Brasil são maiores que as da Finlândia. O poder de compra do Brasil é superior ao da Finlândia. O Brasil tem uma força total da frota de aeronaves de 628 unidades, enquanto a Finlândia tem uma força total da frota de aeronaves de 164 unidades. A força total de aeronaves de caça ou interceptadoras do Brasil é de pelo menos 46 unidades, enquanto a Finlândia possui 55 unidades. O valor total de aeronaves de ataque dedicados do Brasil é de 72 unidades, em contraste com a Finlândia, que possui 0 unidades. O número total da força de aeronaves de transporte do Brasil é de pelo menos 111 unidades, enquanto a Finlândia possui pelo menos 11 unidades. O Brasil tem uma força da frota de aeronaves de treinamento de 206 unidades. Por outro lado, a Finlândia conta com 77 unidades. A soma total da força de aeronaves de missão especial do Brasil é de pelo menos 24 unidades, enquanto a Finlândia tem uma unidade. O Brasil tem uma força total da frota de aeronaves de abastecimento aéreo de 2 unidades, e a Finlândia possui 0 unidades. O Brasil tem uma força total de helicópteros de 195 unidades, a Finlândia possui 27 unidades. A soma total de helicópteros de ataque do Brasil é de 0 unidades, e a Finlândia possui 0 unidades. O Brasil tem uma força total da frota de tanques de combate de pelo menos 469 unidades, enquanto a Finlândia possui aproximadamente 200 unidades. Estima-se que o Brasil tem uma frota total de veículos blindados de combate de pelo menos 44.044 unidades. Por outro lado, a Finlândia possui aproximadamente 11.716 unidades. O Brasil tem uma frota total de veículos de artilharia autopropulsada de pelo menos 172 unidades, enquanto a Finlândia possui aproximadamente 125 unidades. O número total de artilharia revocada do Brasil é de 460 unidades, ao passo que a Finlândia possui pelo menos 667 unidades. O Brasil tem aproximadamente 78 unidades de lançador de foguetes múltiplos, enquanto a Finlândia possui aproximadamente 76 unidades. O número total de navios e submarinos de guerra do Brasil é de aproximadamente 134 unidades, enquanto a Finlândia possui pelo menos 246 unidades. O Brasil tem 0 unidades de porta-aviões, a Finlândia também possui 0 unidades. O Brasil tem uma unidade de porta-helicópteros, a Finlândia possui 0 unidades. O número total de submarinos do Brasil é de 4 unidades, enquanto a Finlândia possui pelo menos 0 unidades. O Brasil tem 0 unidades de destroyers, a Finlândia também possui 0 unidades. O Brasil tem uma força de frota de fragatas de 6 unidades, enquanto a Finlândia tem 0 unidades. O Brasil tem uma força de frota de corvetas de 2 unidades, enquanto a Finlândia conta com 0 unidades. O Brasil tem aproximadamente 23 unidades de navios de patrulha marítima, enquanto a Finlândia possui aproximadamente 8 unidades. O Brasil tem aproximadamente 5 unidades de navios destruidores de minas marítimas, enquanto a Finlândia possui aproximadamente 18 unidades. O Brasil possui por volta de 4.093 aeroportos, enquanto a Finlândia possui um valor de 148 unidades. O Brasil tem 877 navios mercantes, enquanto a Finlândia possui um valor de 278 unidades. O Brasil possui 17 portos, enquanto a Finlândia possui um valor de 6 portos. A força de trabalho do Brasil é maior que a da Finlândia. O Brasil conta com mais estradas disponíveis do que a Finlândia. O Brasil conta com mais linhas férias disponíveis do que a Finlândia. A produção anual de petróleo do Brasil é maior que a da Finlândia. O Brasil consome mais petróleo do que a Finlândia. O Brasil possui uma reserva de petróleo superior à da Finlândia. A produção anual de gás natural do Brasil é maior que a da Finlândia. O Brasil consome mais gás natural do que a Finlândia. O Brasil possui uma reserva de gás natural superior à da Finlândia. A produção anual de carvão do Brasil é maior que a da Finlândia. O Brasil consome mais carvão do que a Finlândia. O Brasil possui uma reserva de carvão superior à da Finlândia. A superfície total do Brasil é maior em relação à Finlândia. A Finlândia tem uma fronteira terrestre menor em relação ao Brasil. A Finlândia tem uma costa marítima menor em relação ao Brasil. O Brasil tem mais hidrovias do que a Finlândia. O Brasil é mais hidrovias do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti